Chegamos, último dia de luta, pessoal esperando a pesagem, menininha vai pesar, daqui a pouquinho lutar, o Kanashiro aqui tá inspirado, Caio pronto pra lutar, Caio, Henrique, prontíssimo, Natan, dá um olá aí, bigode, até mais tarde, a gente volta com as lutas, galera, hello, o Luiz ali, sofrendo, tadinho Luiz, dá um oi Luiz, Thaís animada, eu sem voz, esperando pra torcer, e aí cidadão, vai torcer muito, tem voz ainda? Cuco, o que você acha? A gente volta mais tarde com as lutas. Bom dia a todos, último dia de competição, hoje começam as lutas dos nossos cadetes, tá? Eu vou me encontrar com eles agora, começa na categoria feminina, e na parte da tarde tem a categoria masculina, é isso aí. Vamos chegar lá, onde tá o pessoal? O Kanashiro já tá por aqui, o Paia, a Folha, o Luiz, todo mundo já meio que se concentrando por conta do evento, que já já vai começar. Boa noite, hoje encerramos a nossa participação. no Campeonato Brasileiro, conquistamos mais uma medalha de bronze com o atleta Vitória, tá? E vamos voltar agora com bastante experiência, as coisas a corrigir, necessárias, pra melhorar ainda mais nossos resultados nos próximos eventos. Obrigado, até mais. Agora, encerrando o Campeonato Brasileiro, tá? Até a próxima, foi ótimo, foi excelente. Aqui é o Campeonato Brasileiro, aqui é o Álvaro Brasileiro, vamos que vamos.